No último episódio de Primalcraft O que nós vamos fazer hoje é ir até a nossa casa antiga Fazer uma carroça pra conseguir trazer todas as nossas coisas pra cá Por que tem tanta pedra aqui? Alguma vez ficando escuro do nada? É como se fosse o jogo tentando impedir a gente de ir Porque ele sabe que a gente não tem que ir lá, sabe? E eu consegui botar a cela dele, mas tipo Ele começa a andar pra trás, sabe? E ele não deixa eu controlar Enfim, promessa e dívida Hoje nós vamos finalmente começar a mexer com ferro Sério, vai ser legal pra caramba Já que o vídeo de hoje vai ser bem legal e trabalhoso Vamos começar fazendo as coisas importantes Se hidratando Pantufa, o jubinha, tudo bom? Legal, legal Então a primeira coisa que eu vou fazer é se abrir aqui, ó Vou pegar a fornalha e vou deixá-la aqui fora Por quê? Porque eu vou esquentar a água e eu não sei se o calor da fornalha passa pro jubinha também, né? Imagina machucar ele também Pronto, esquentamos nossas águas, estamos bem, temos comida, temos tudo Vamos começar Bom, a primeira coisa que eu tô pensando aqui na minha cabeça é o seguinte Eu quero literalmente conseguir derreter ferro hoje Pra sim a gente ter barras de ferro Porque pra quem não tá ligado Quando a gente bota um minério de ferro aqui Eles se transformam em uma pepita Porém, com o método que eu vou fazer hoje A gente consegue fazer um minério virar uma barra Então vai ser uma evolução mais do que boa na nossa Minecraft primitiva Não é não, jubinha? Vai ser da hora Então pelo que eu tô analisando aqui A primeira coisa que a gente vai precisar na real É basicamente é ferro mesmo Então nós vai ter que ser uma mini minerada Porém, eu vou pegar minhas lanças, uma tocha e torcer pra que dê tudo certo Porque a gente tá com azar nas minerações ultimamente, né? Por sinal, olha o pôr do sol que lindo Vamos aproveitar dele Já pra pedir pra todo mundo Deixa o gostei no vídeo Se você tá curtindo o Primalcraft e faz o quê? Deixa o gostei no vídeo Se inscreve no canal Se você tá vendo na estreia Comenta aí um hashtag lá J500K Deixa o gostei em 3, 2, 1, agora E se tu quiser também Vira membro aí Ou manda o super chato Se tu quiser tá de boa também Mas é o seguinte, galera É muito importante pra mim Que todo mundo tenha de ver no vídeo Se você não for inscrito, se inscreva Porque nós tá tentando chegar a 500 mil inscritos Se tipo, falta bem pouquinho Tamo na metade do caminho quase Então bora lá, galera Tá bom A primeira coisa que eu tô pensando aqui Que a gente vai precisar É uma outra picareta Porque essa aqui já tem ido pro Belelé, né? Então, bom Deixa eu ver como que eu faço ela mesmo É dois Flake Flint Ah, tá Um Twine e dois Gravetos Tá bom Bom, vamos pegar nossas lanças, né? Que eu posso precisar Vou levar meu arco Por mais que eu só tenha duas Flashes também Pode ser útil Pegar os Flint Fiber Pra fazer um Twine aqui, né? Rapidão Na real já tem um Twine aqui Nem vou precisar Pegar um Twine Dois Gravetos E Flake de Flint Porém eu tenho dois E eu vou precisar de mais Será que eu tenho a sorte De dropar dois numa só? Vamos ver Dropou! Nem ferrando, nem ferrando Nem ferrando Qual a chance? Eu falei muito zoando Eu não achei que ia dropar E pronto Temos mais uma picareta Outra coisa que eu tava querendo fazer É achar outra vila de nativo Pra conseguir mais máscaras Eu notei que essas máscaras Têm uns efeitos bem legais E bem úteis Então, tipo Faz falta, tá ligado? Eu queria mais Enfim Acho que já estamos preparados Então vamos atrás de ferro Aliás Faltou uma tocha Pera aí Tu não sente calor? Ah, tá Essa fornalha aqui Eu coloquei um carvão fraquinho Eu não uso Então tá de boa Pera aí, tá dando ash? Ah, verdade Nem é assim que faz carvão Eu sou burro Pra fazer carvão Tem que fazer aqueles negócios De madeira Eu esqueci, gente Mas eu não vou fazer agora não Acho que não vale a pena Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar a nossa única tocha Vou acender ela E vou pegar Eu posso andar colando a mocha Que já vai ser suficiente por agora Enfim Vamos minerar Mas antes Deixa eu só dar uma olhada No que tanto que a gente vai precisar Bom Vou precisar de 4 pepitas de ferro Então 4 ferros É Na real Só 4 ferros Já vai ser o suficiente Então ó Antes da gente descer na caverna aqui Que a exploração vai ser insana Queria pedir pra todo mundo Deixa o gostei aí no vídeo Vamos tentar bater a meta De 6 mil gosteis E se esse vídeo pegar 10 mil gosteis Na primeira hora A gente posta mais um Primalcraft E ainda hoje Então é muito importante Que você deixe o gostei Tenha certeza que você se inscreveu E que mande o canal pra algum amigo Porque daí ele pode vir E deixar o gostei pra ajudar a gente, né? Ah, e não esquece de comentar O celular J500K, tá bom? Enfim Vamos entrar aqui na caverna E vamos dar uma olhada E a gente acha algum ferro Alô? Eu vou tentar ser o mais rápido possível Porque eu percebi que toda vez Que a gente entrar na caverna E não tem contato com a luz natural Tipo essa daqui A gente começa a ficar com cegueira Tá Isso daqui é cobre Cobre a gente não precisa Não achei nada Opa, não achei nada Matei Tá, eu tenho uma opção agora Eu posso literalmente Cavar pra baixo E tentar achar uma caverna Ah, eu acho que eu vou cavar pra baixo Até porque, ó Isso daqui É uma pilastra do mod Quark E eu já descobri Que quando tem alguma coisa assim do Quark Geralmente tem alguma caverna especial Aqui embaixo Pode ser tipo uma mina abandonada Pode ser uma caverna especial do Quark Caverna de gelo E por aí vai Ou pode ser até um mob spawner Mas quando tem isso aqui Tem alguma coisa do Quark E quando ele tem tipo Um negócio assim Só que de flor também É a mesma coisa, tá Não vou conseguir achar aqui Mas, né Tá bom Vamos ver como que faz escada então Mano, tem uma escada Do mod primitivo Eu acho que eu vou mandar Vendo a escada do mod primitivo, galera Eu acho que é mais legal Tá, eu preciso de wood pin E oaxlet Oaxlet é só pegar O wood tin slab E cortar de novo Tá bom Pega umas madeiras de oaxlet Aqui, né Pega uns gravetos Mas vem aqui, ó Rapidão Vou fazer 20 20, acho que tá bom Pega essas madeiras aqui, ó E vai dar oaxlet, né Pronto Vamos ver quantas escadas Aqui vai dar Tá, deu 42 42 dá pra descer quase Na bedrock, né E eu não vou fazer isso Então acho que tá de boa Eu também vou levar Esse balde de argila vazio Porque eu quero ver Se dá pra pegar lava Com o balde de argila Pra ver o que acontece E também se der problema Nós temos um balde d'água Pra apagar o nosso fogo A ideia é boa, né Eu acho Ou não Ah, e por favor Que eu não esqueça Se eu achar carvão Eu faço mais tocha Urgente Enfim, bora Ah, sei lá Eu acho que eu vou descer aqui No fim do corredor Eu acho que parece uma ideia legal Vamos descer aqui Deixa eu só ter Vou cavar três aqui E vamos testar Essa escada aqui Só pra ver como ela funciona Ah, ela é boa Ela é boa Só que, né Nós é inteligente Então nós vamos abrir um buraco Aqui, né Pra ter luz do sol Porque senão nós vai ficar louco Ué, tá demorando mais Pra quebrar pedra Eu tava achando Que quanto mais baixo Eu gostava Mais demorava pra quebrar a pedra Porque tava começando a demorar, né Ih, pior que tá Ó, ó Ó, demora que tá Será que tá mesmo Na minha picareta Eu vou colocar picareta nova Pra testar Não, mesma coisa Tomara que a gente ache muito fiel E acabei valendo a pena, né Tá Achei uma madeira Cadê meu machado Madeira de carvalho Pois é Ó o barulho Caraca, que diferente, né E olha Tem até uns trilhos diferentes aqui Deve ser um trilho abandonado Pela galera Que tava aqui no planeta Antes da gente, né E ó, achamos Uou Mas então, ó Ainda bem que a gente Não acabou pra baixo, né Porque senão, ó Ia acabar a série Enfim, já pegamos um ferro Pelo menos, né Eu tô tentando olhar aqui Se tem mais Só que eu não tô vendo nada Tá bom Vamos ficar um pouquinho Aqui na luz do sol Só pra nosso boneco Ficar de boas E daí vamos explorar Tem mais um ferro aqui Só um Bom, ele precisava de quantos mesmo? Deixa eu ver aqui Era quatro, né Tá, então vamos Dar uma explorada aqui E vamos ver se a gente acha mais Uh, outra tocha Tá, vou voltar pra luz Pra meu boneco não ficar louco Volta pra luz Antes que ele fique com cegueira Espera um pouco Tem alguma coisa ali em cima É um bicho Se não deu certo e reto Vamos virar à direita Ah, oi Achamos, galera Tá, temos sete Sete é mais do que o suficiente Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tá, beleza Tamo com cegueira? Não, ótimo Mano, essa cegueira Demora muito pra sair Muito, vocês não tem noção Oi, era você que tava no buraco? Que fofo Nossa, gente De verdade Eu fico muito tenso Toda vez que a gente estiver na câmera Eu fico tenso de verdade Não sei o porquê Mas eu fico tenso pra caramba Eu acho que eu tenho medo Mas eu acho que tá tudo bem Porque a gente sobreviveu E deu tudo certo no final Vamos guardar aqui nossas escadas E agora a gente tem ferro Eu preciso de quatro pepitas de ferro, né? Mas deixa eu ver se eu tenho alguma Ah, eu tenho duas aqui Tá bom Então eu tenho que esquentar dois ferros, né? Vamos pegar nossa fornalha Vamos levar lá pra fora Por causa do nosso lobo Lobo não O Jubim aqui O nosso leão, nosso burro Ah, gente Eu botei o moletom aqui dentro Pra ele não fugir, tá bom? Então, ó Cada ferro demora 80 segundos, né? Então, 8 mais 8, 16 Ó, 80 segundos é 1 minuto e 20 1 minuto e 20 mais 1 minuto e 20 É 2 minutos e 40 No último vídeo que eu calculei a hora Eu tinha calculado errado Ó, burro, burro Mas hoje eu acho que tá certo Enfim, esquenta aí ferro E vamos mimir enquanto isso Será que quando eu durmo o tempo passa Ele já esquenta? Vamos ver É, não Enfim, galera Vamos dar uma continuidade Na nossa automação Pra gente finalmente conseguir Ter ferro De forma primitiva Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar É um block breaker Pra fazer A gente vai precisar de uma alavanca Madeira E um coil of silk cordage Que usa silk cordage Que é 3 Que precisa de 3 linhas Ou 3 white fleece Vamos ver como que tá A gente de linha Ou de white fleece Temos 6 linhas Que dá pra fazer 2 A gente precisa de 3 linhas Ou 3 white fleece, galera Bom, eu vou pegar a minha tesoura Se eu achar ela Em algum lugar aqui Pronto, pegamos a tesoura E vamos ter que achar 3 white fleece Que eu acho que não é tão difícil Pra ser sincero Então vamos dar uma volta por aqui Que vai que a gente acha, né? Que árvore bonita Ela tá comida Que isso? Olive Que legal Uma árvore frutífera Oh Gente, tem mais nativo ali E olha Tem um mini boss nativo Eu tenho um flash Eu tenho esse daqui Cadê minhas lanças aqui? Será que eles vão me atacar? Eu tô com a máscara dos nativos Ó Eles tão me olhando Mas eles não me atacam É isso aí Verdade Eu acho que eu tenho que começar A matar o Baracuana E depois matar os Baracua Olha Tá, tá, tá Ele tem 5 de vida Eu acho que dá pra matar Numa só Oh, tem mais ali Será que tem alguma coisa De nativo aqui perto? Ah, não Eles falaram Gotei Gotei Que isso? Ele tacou veneno em mim Não vai me atacar veneno não Vocês viram, gente? O Marditinho me tacou veneno Dropou alguma máscara? Gente, não dropou Nenhuma máscara Ó, tem mais ali, ó Tá, vamos matar aqueles Que tá perto de casa E depois a gente mata aqueles Ou expondo de novo Tá Volta aqui nativo Mas por que não tá dropando a máscara? E se ele morrer pegando fogo? Será que dropa? Dropou? Tá, se eu matar os nativos com fogo, dropa Ó, nasceu mais Tá chovendo nativo A sua máscara é qual? A sua máscara é a da raiva, né? A sua máscara é a que dá velocidade, eu acho Dropou? Dropou, ó A máscara que dá velocidade Tá bom Eu quero achar o nativo Que tinha aquela máscara verde Que me deu veneno Ali, ó Ali tem um Eu quero matar aquele chefe E o do veneno Dropa, 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 dropa Dropa, dropa Dropou Tá, jump bush essa Que da hora Tá, só falta a do chefe Que eu não tenho Vai dropar, vai dropar, vai dropar Não dropou Pra lá tem mais Nossa, mas tá spawnando muito nativo aqui, né, gente? Dropa, dropa, dropa Dropou, dropou Calma O que que eu jogo fora? Graveto Um, máscara dá força Essa aqui dá força Tá, gente Foi muito legal Mas chega de caçar nativo, né? Vamos voltar pra nossa missão oficial E ó, nossa, o chefe já até derreteu Vocês viram? Enfim Agora a gente tem que achar os mob E chega de brincadeira Tá, aqui nessa zona deserta Eu não acho que vai ter os mob que dá linha, né? Então vamos continuar andando pelos cantos aqui Enquanto eu tenho uma verde Eu acho que pode ter mob Opa Quantos flisse? Dois Mais um tamo bem Mais um tamo bem Eu vi um guaxininho O guaxininho é bom eu matar Aqui, vem cá, guaxininho É que o coro do guaxininho Ele vira malandro, é bom E ó, gente Tá ficando de noite Tá uma ventania Vamos achar esse item Que a gente precisa logo pra ir pra casa Aqui, ó Ó Um aqui, um aqui Um ali Outro aqui Eu acho que o motivo Tá expandindo muito Outro ali Ai, conseguimos o que a gente precisava, galera Nossa, até que aqui é bem bonito, né? Gente Farm de nativo Não, não, não A gente tá pra derrubar A gente tá pra derrubar Botei Vem tá, nativo Vem tá, nativo O nativo pula na lava Galera, eu acho que é a primeira vez Que eu pego chuva No Minecraft primitivo Enfim Vamos continuar aqui, né? Vem aqui, como a sobrevivência é primitiva Eu não vou ficar dormindo pra passar chuva, não Ó, nós vem aqui, ó Faz assim Dois fica o corteje Vai maio, cinco corteje Vem aqui, ó Faz um coil of corteje Da hora Agora nós pegamos um graveto aqui Bota uma pedra pra fazer uma alavanca Faz assim com a sábado de carvalho Bota o coil aqui E block breaker O block breaker, pro sinal É um item muito da hora, gente Tipo, eu não sei nem onde eu vou pôr ele Eu acho que eu vou pôr ele aqui ainda Ele é o seguinte Nele eu boto um martelo e um minério E daí ele vai quebrar Mas calma que a gente já faz isso Tem que fazer um martelo antes Que eu mostro pra vocês O martelo é um pouquinho mais de boa de fazer Ele já é a minha primeira ferramenta de pedra Pra ser sincero Ó, nós vem aqui Bota o nosso martelo Pegar a máquina e virar pra cá Que eu botei errado, né? Vamos botar o nosso martelo aqui, ó Ele foi puxado totalmente É o máximo Bota um ferro aqui Vamos marretar ele Olha que da hora Ó, viram? Deu uma marretada E troppou um pó de ferro Calma que a gente já vai trabalhar com isso Mas era só pra mostrar pra vocês A primeira máquina que a gente fez Continuando Agora A gente já tem um pó de ferro A gente precisa pegar esse pó de ferro E transformar em ferro, correto? Pra isso A gente vai precisar de um potinho Pra colocar ele Então vamos arrumar Umas bolas de argila aqui, gente Aqui, bola de argila Vamos fazer um potinho Porém Esse potinho Ele ainda tá mole, ó Então nós vamos ter que trabalhar Pra descer ele num pote da hora Porém Pra esquentar ele Eu tenho dois esquemas Um é no dry hack Que demora 20 minutos E o outro é no ribate Que demora 12 Então vamos de ribate, né? Já o ribate Pra fazer Eu preciso de um aro slats Que vai gastar exatamente Quatro perpitas de ferro Que a gente já pegou Ó, 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 ó Bloco de lama E cobblestone Então a gente só tem que sair E pegar a lama mesmo Cadê nossa pá? E bom A lama é até que fácil de achar Bom, pra cá não vai ter, né? Eu tenho que achar um rio E daí perto desse rio Vai ter lama na teoria Só tomara que nosso boneco Nozinho tá frio Por tá na chuva Ou que ele não fique doente Porque eu não sei se tem isso de verdade Tá, pra um deserto Não vai ter rio Então vamos pra outro campo Vamos pra lá dessa vez Beleza, aqui, ó Temos um laguinho Tem um tubarão Tem uns peixes aqui Na real, deixa eu ter mais uma agulha aqui Como agora não obreza de cana Vou aproveitar essas canas aqui Vou replantar pra quando eu precisar E agora Aqui, ó, aqui, ó Achei Era só a gente andar até aqui Até achar lama E agora a gente só pega as lama Que é de boa Peguei dois packs de lama Vamos pra casa Oi, lobo Sai de perto É leão Mas eu falo lobo Eu sou burro Só eu que confundo assim Os animais Essas marcas de animal aí É difícil lembrar as marcas dos animais Tá, vamos mimir Vai Boa Tá de dia? Tá chovendo ainda? Será? Por mim pode cultivar Ah, passou? Estamos aqui em casa agora E vamos ver como que a gente faz O bloco de lama aqui Você só coloca quatro lama aqui Eu tenho que ser lama seca, né? Esse que é o problema, acho Bom, aqui só diz que dá pra fazer O tijolo de lama, né? É Eu vou ter que secar a lama, né? Tá bom, tá bom Olha o esquema agora Pra secar a lama, galera A gente vai pegar a nossa lama aqui E vai colocar ela Num brick molde Pra fazer um brick molde Eu preciso de uma madeira bruta de carvalho Que no momento A gente não tá tendo Então vamos lá fora pegar rapidão Tá, e agora que a gente já tem Nossa madeira de carvalho A gente vem aqui Pega a nossa flint work blade E descasca ela Eu quebrei a madeira com a mão E perdi ela E isso foi nada mais Nada menos Que uma alerta de burrice E olha Outra árvore de fruta ali, ó Agora a gente fez um Oaki brick molde Vamos colocar ele aqui fora também Depois eu sei que tampar essa caverna Por sinal Vamos deixar aqui, olha Aqui parece um lugar legal Agora a gente pega o mud club Coloca aqui Tá E agora a gente vem aqui Pega 20 tijolos E boba até eles pra esquentar Não, Juminha Sai Vem pra cá Fica aqui E conforme vai ficando prontos os tijolos A gente vem aqui, ó E faz um dried mud E daí com isso Quando a gente tiver mais 4 dedos A gente vai ter 5 E a gente vai poder fazer O nosso money rebate Mas agora o processo Mais ou menos É esperar Então vamos fazer uma magia Que aparece um fio aqui no meu fone Que é o famoso Tá acabando a bateria dele Pera aí Ó a magia Agora tem um fio aqui, ó Boa Peguei 16 tijolos aqui Fazer mais 4 Tirar o carvão daqui, né Que esse carvão aqui Não cai do céu Esse carvão E com isso A gente vai conseguir fazer O nosso money rebate Com ele a gente bota o nosso pote aqui E agora a gente vai sair atrás De fazer muito carvão vegetal Porque tanto essa máquina Quanto uma ou duas Que a gente vai usar no futuro Vai usar carvão Então vamos fazer já Tá bom Pra isso a gente vai precisar de tocha Que a gente já tem Madeira que a gente já tem É, eu acho que na real A gente já tem tudo Que a gente vai precisar, né Dá pra eu tirar A madeira aqui direto, ó Que ótimo E deixa eu botar a ratate aqui Ele já vira aquela lá direto também Ou não? Não Então agora a gente vem aqui, ó Bem de boassa Pronto Peguei tudo aqui Com isso a gente tem muita lenha Na real Nossa Olha da onde o cara me acertou, mano Olha a minha vida Não sei nem como a gente Saiu vivo disso Mas tô feliz Meu Deus O que eu tava fazendo mesmo? Ah, verdade É fazer as lenhas Ó, até esqueci, gente Meu Deus Agora a gente vai lá E faz mais carvões Só que sem morrer, por favor, né Beleza Agora eu pego terra Pra tampar todos, né Tiro essas gramas aqui do lado Que vai atrapalhar agora Depois elas renascem mesmo E acende tudo Só falta esse, né Tá bom Vou comer esses insetos aqui Pra testar Tomo com fome Quem comer? Já aqui só deu uma conquista E esse não deu nada também A gente disse que deu náusea Só falta esse, gente Mas, ó Deu 17 carvões Do melhor que é o vegetal Deu desse good aqui Que também é bem bom E deu bastante fair Então vamos botar, sei lá 26 carvões Acho que já vai dar Aí, foi 26 carvões Pega uma tocha E liga Agora vai ter esquentando O nosso potinho Daqui a pouco ele fica pronto Tá, enquanto isso Vamos dar continuidade Nos próximos processos Que a gente vai ter que fazer Bom A gente vai precisar de um Stone Stones Que é um item Que faz a gente poder Literalmente pegar aquele vazinho Porque aquele vazinho Que a gente tá esquentando Lá na máquina Ele vai virar um vaso sólido E depois a gente vai colocar o ferro E ele vai ficar super aquecido Então seria muito importante A gente ter um jeito de pegar ele Sem queimar as mãos E bom Uma única linha de aranha Já ia ser o suficiente Porém a gente não tem Bom Eu acho que o jeito mais fácil Da gente arrumar uma linha É descer lá na nossa mina abandonada E torcer pra que lá Tenha alguma Algum daqueles Mob spawner de aranha Porque ele geralmente Tem muita linha em volta, né E ó Olha aqui, ó Lembra que eu falei De vez em quando Eu tinha um círculo aqui Do quarto que indicava as coisas Aqui, ó Ele Bom, vamos descer lá na mina Ah, tem aqui já Pronto Conseguimos a linha Vamos pra casa Agora a gente vem aqui Pega uns gravetos Que eu sei que eu tenho Nesse baú Em algum lugar aqui E eu acho que tem tudo pra fazer já E eu acho que tem tudo pra fazer já, hein Parece que é pedra lisa Tá bom É isso que entra duas pedras Pronto Conseguimos fazer nosso Stone Stone Vamos aproveitar e já Vamos fazer também Um Bellows Handle Dá pra fazer? Vamos fazer então Mais um ainda Que eu vou precisar de dois Vamos já adiantar Que tá fazendo um caso do outro, né Também fazer um O Aki Fluxage Bellow Nossa, esse aqui é bonito Se ele falar, hein Pronto Beleza Vamos mostrar pra vocês Como funcionam essas coisas, né Que é bem legal Já tá pronto? Já tá pronto? Que legal, que legal Deixa eu tirar as cargões então A gente vem provavelmente A gente pode escolher em algum lugar Eu vou escolher aqui Tá vendo essa máquina aqui? Quando eu faço isso aqui Ela tá soltando o vento pra cá Calma Daqui a pouco vocês vão entender Vai chegar lá Mas por enquanto Eu já tô vendo uma parte legal A outra é o seguinte Eu posso pôr esse pote aqui E quando eu quiser Eu venho aqui, ó E pego ele Mas calma que nós não vamos usar essas coisas ainda Calma Tá chegando na hora Primeira coisa que eu quero fazer, galera É quebrar todas essas gramas aqui E eu quero fazer um chão de pedra Assim, simplinho mesmo Gente, é o seguinte Fiz uma arinha bem mais ou menos aqui Só pra gente conseguir colocar as máquinas E não ficar tão perdido Porque tava Tava uma bagunça de mato Gramas nascendo toda hora Então eu dei uma mini organizada aqui Eu acho que já ficou bem melhor, por sinal Enfim O próximo passo agora É a gente continuar com as máquinas Mas antes eu tô começando a ficar com muita fome Então eu vou rapidão pegar mais uns insetos Fazer mais uma pá Pegar uns insetos E arrumar água Vai faltar alguns recursos pra poder fazer outra pá Então vamos atrás Jubinha, vê se não sobe, hein, filho Pronto Tá, será que dá pra fazer a pá já? Vamos tentar aqui Ah, deu Que ótimo Vamos guardar o flint que sobrou aqui E agora a gente vai tomar Nossas duas ou de mais garrafas da água Comer umas frutas aqui que sobrou Vamos utilizar o resto da nossa sere e fome Pra ir atrás de outro formigueiro Pra pegar uns insetos E aproveitar e trazer umas águas pra casa Bom, a água tem aqui já Então vai ser de boa Boa, os baldes da água estão de boa Agora é só o formigueiro, né, senhor cavalo? Ó, ali tem um Vamos ver se vai Quebrei ele aqui com as pá clica pra ver E deu quase um pack Ó, tá bom até Será que tem mais um? Essa formiga aqui não dá pra esquentar? Não Ah, na real acho que já tá bom Vamos pra casa mesmo Tá, seguinte Agora a gente vai pegar nossas águas, né Colocar aqui Colocar aqui E vamos esquentar pra gente voltar a ter água potável Que a gente tava sem Guardar nossas laranjas aqui Acho que é laranja Essas grapefruit aqui De emergência a guardar de volta E agora é só pegar todas as águas mesmo Conforme o tempo for passando Enquanto vai esquentando elas Vamos ver o próximo passo aqui Do nosso processo de derreter ferro Eu acho que Eu tenho quase certeza Que a última coisa que tá faltando pra gente É a forja de ferro mesmo em si Então vamos ver como que faz ela Pra fazer ela Eu preciso de Sete tijolos no Minecraft Que pra fazer é só pegar aquelas bolas de argila e esquentar É, eu acho que vai ser fácil Então Bom Eu posso até triplicar ela Se eu não me engano Que é assim, olha Ó Se eu botar uma bola de argila aqui Ela vai virar um tijolo Mas se eu colocar ela no meu inventário Ela vai virar um Um fire de brick E se eu pegar esse Um fire de brick E esquentar ele Daí vira três tijolos Então A gente vai estar sendo inteligente Vamos ver se vai funcionar, né Claro É, tá funcionando Então tá dando bom Foi Tira os carvões daqui, né Pra economizar E vamos fazer aqui a nossa forja Pronto Tamo com a forja em mão Agora a gente finalmente Pode começar a fazer os nossos ferros Calma aí Deixa eu até pegar ela aqui, ó O único problema É que aquele buraco dela Tem que ficar virado pra cá, olha Aí, foi Tá E agora o processo é bem simples Deixa eu dar uma olhada No meu estoque de carvão antes Calma aí Temos aqui um pack De fair grade charcoal Que é o segundo melhor carvão Que dá pra ter Vamos colocar tudo aqui, ó Pra esquentar mesmo Vamos acender essas tochas aqui, né E agora, galera A gente tá quase ficando pronto Pra fazer os ferros Falta pouquíssima coisa Vamos só dormir antes, né E aí, você tá vendo o vídeo até aqui É que você tá gostando Então, ó Não esquece, ó Deixa o gostinho pra ajudar o Lajota Inscreve no canal E comenta aquele Lajota 500k, beleza? Enfim, ó, galera Agora a gente vem aqui, ó A gente puxa aqui a máquina ao máximo Vem longe E tem Marretamos mais um ferro aqui Mas por enquanto já vai ser o suficiente Depois a gente faz mais O que a gente vai fazer agora, gente É pegar o nosso potinho aqui, ó Vamos colocar ferro nele Colocar os dois ferros de uma vez Será que dá pra fazer? Não, vou fazer só dois mesmo Só pra testar Agora a gente pega os nossos ferros aqui, ó Pega ele aqui, ó Pega o potinho Vem aqui, carrega o potinho E coloca dentro da forja Olha que legal, gente Agora a gente vem com a nossa tocha Acende a forja E o ferro está derretendo, ó Olha daqui de cima que legal, gente E bom Conforme eu vou clicando aqui na fornalha E, gente Era pra estar mostrando O quanto de calor que ele tá Conforme eu clicava Mas por algum motivo que eu não sei Ele não tá mostrando Então o que eu tenho que fazer agora é a seguinte Eu vou ficar aqui em cima Pra vocês conseguirem ver o potinho E eu vou ficar Opa, ó Ih, caralho Mas me queimei Eu vou ficar aqui, ó Fazendo calor na máquina Porque quando eu chegar A mais ou menos uns mil Mil e quinhentos graus Celsius Vai derreter o ferro E vocês vão ver que legal Gente do céu Já tá de noite Ainda não foi Tá demorando muito Será que é porque eu botei dois ferros Em vez de um? Acho que não Não sei se tem alguma coisa a ver Enfim, chegou a noite Vamos dormir E amanhã a gente continua, né E eu tenho quase certeza Que era pra quando eu clicasse com o direito Ele mostrasse O quão quente já está Mas ele não tá mostrando Aqui, ó Gente, mudei o botão Barra de espaço E vou deixar meu celular de uma vez No peso Tô cansado de clicar Vou fazer uma timelapse aqui Que agora o dia vai ser bom Nós vamos fazer isso hoje Ficar vendo Galera, seguinte Eu senti fazendo alguma coisa errada Como vocês podem olhar Eu quebrei o nosso potinho Tirei ele Quebrei Coloquei outro pote Com um único ferro Em vez de dois E o nosso ferro esquentou Na mesma hora Porém, como ele esquentou tanto Queimou o nosso ferro Então vou ter que fazer outro aqui, ó E agora o bagulho que a gente vai fazer Vai ser pegar outro potinho Colocar um ferro Vamos ter que quebrar aqui Boa Vamos mimir E agora que a gente aprendeu Que funciona somente um ferro por vez A gente vem aqui Bota o nosso carvão Pega o nosso potinho Com um único ferro Coloca ele aqui Pega a tocha Acende E clica pra ver a temperatura Agora vai mostrar A temperatura dele atual É de 100 graus E ele precisa chegar a 1250 Agora a gente vai conseguir Ó, galera Temperatura já tá em 1.100 Ó, ó Vai queimar o ferro agora Vai derreter ele Ó, ó Tá indo Tá indo Calma 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 que vai derreter Já passou pra temperatura Agora só tem que deixar Ele passando o tempo Nessa temperatura aqui Derreteu 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 Calma Ó, tá vendo esse tempo aqui Que tá descendo Agora a gente tem que esperar Ele acabar E ele tá indo bem rápido Então só a gente esperar Foi Pega aqui o nosso ferro E coloca ele aqui E agora a gente espera O nosso ferro secar E aí a gente vai ter Nossa primeira barra de ferro Então agora o negócio É ir pra casa É ficar parado E só esperar uns minutinhos Pronto, galera Passou um tempo aqui E eu esqueci de colocar o Jubinha Em algum lugar perto de casa Então vamos ver Se o Jubinha não correu Ah, ele tá ali ó Ô, Jubinha Vamos pra casa Tá muito longe Vamos pra casa Vamos pra casa Não, o Jubinha ficou O dia inteiro Tá uns três dias fora já Porque vamos ficar em casa um pouco Ficar aqui, descansar E vamos ficar bem, Jubinha Enfim, galera Eu acredito que já passou Um tempo legal Então provavelmente O nosso ferro já derreteu Então é o seguinte Antes de eu mostrar Só consegui pedir pra todo mundo Deixa um gostei no vídeo Se inscreve no canal Se você viu ele até aqui E é isso Muito obrigado por tudo Tá, e vamos pegar nosso ferro Eu percebi que clicando não vai Colocando aqui não vai Então eu acho que tem que quebrar mesmo Então ó Vamos encher nosso inventário aqui Só pra não pegar nada mais E esses três slots É o slot que cabe as coisas Então Ué Gente, consegui Aqui ó Bloquinho de ferro Eu descobri o que tava dando errado Eu descobri, gente Eu tinha que clicar com o direito Com o shift direito de longe Igual aqui ó Exemplo ó Aqui ó Depois que ele carrega a máquina toda Eu tenho que vir bem longe E shift direito Daí ele quebra E aqui no potinho de ferro É a mesma coisa Ó Deixa eu esquentar um pouco mais Pra vocês verem que legal Ó, vocês tão vendo o tempo Descendo ali embaixo, né E... Foi Agora eu venho aqui ó Pego o potinho Coloco ele aqui pra secar E fica esperando Ó que legal Foi Agora ó Eu venho aqui longe Shift click E a bolinha de ferro Vem pro meu inventário Eu não sabia Mas galera Com isso Finalmente temos ferro Se eu quiser dá pra fazer um escudo Uma tesoura Um trilho Dá pra fazer qualquer item de ferro Porém Eu não vou fazer os do Minecraft não Eu vou meter o louco Vou fazer uma pingareta desse mod E vou fazer Uma espada Bom O chefe dos ativos Não é o único monstro Que eu vou matar não Senão não teria por que fazer uma espada, né Então galera Os próximos episódios vão ser muito legais Enfim Esse já tá acabando por aqui No próximo a gente faz essas coisas Que esse aqui tá ficando grande Vejo vocês amanhã E é isso É nóis falou E oba